Olá gente boa, grande abraço, abraço importante, abraço legal para todos vocês aí ligadinhos com a gente Estamos mostrando uma das ruas de Guaraciaba do Norte Uma rua assim, feio né, feia essa rua aqui Tudo aqui é Jerônimo Memória Que nós saímos ali, calçamento estragado e tudo, mas é assim Guaraciaba do Norte, aqui no estado do Ceará, que já melhorou um pouquinho Já asfaltado, sem muito estrago na acessibilidade Dá um pouco de tranquilidade para quem tem que trafegar por aqui E assim a gente vai mostrando um pouco do nosso canal do Youtube Cidades do Brasil, cidades por onde andamos, tá Trechos que precisamos conhecer Vamos descer aqui direto, passando por outra rua Para a gente entrar lá na frente, sem passar muito pelo centro da cidade Vamos passar Aqui nessa rua Esqueci de olhar o nome dessa rua aqui A minha coisa é feia aqui A gente tem que estar desviando aqui os buracos A rua toda cortada ao meio aqui Depois a prefeitura não refaz não Um serviço que é para resolver um problema causa outro problema Então um serviço A busca pela solução de um problema traz outro problema Nas gestões Malfeitas do Brasil É assim, aqui nós vamos mostrando para vocês Isso aqui estava asfaltadinho Aí vem uma empresa para colocar tubulação de água E escava E não refaz o serviço Deixa Deixa os buracos Agora aqui é uma coisa bem feita Aqui era uma rua que chamava Beco da Lama Que melhorou muito, viu Se toda rua fosse feita como essa aqui Perdeu a característica de Beco da Lama Ficou bonito Que foi Mostra que quando querem fazer, fazem Mas De dez fazem um, né Deixa o resto a desejar Lamentavelmente Estamos aí com apoio Todo especial dos nossos anunciantes Com a gente, a todos vocês Vamos passando por aqui Um abraço para o Magazine Otacílio Do meu amigo Otacílio Um abraço Tecidos e confecções No centro de Guaraciaba do Norte É Abraçar também A farmácia São Paulo Do meu amigo Pinto Medicamentos e muito mais Sempre com a gente Abraçar os amigos Do aviário Frango Saboroso Do Ipu Frango gostoso daquela cidade Meus amigos Os amigos também Meu amigo Danilo, né Sorveteria Tony Mel Melhor sorveteria do Brasil Produzindo o melhor sorvete Fami Colchões É do meu amigo Jussier Fami Colchões Localizada Na rua Paulo Marques Em São Benedito Eu estou filmando Com uma câmera diferente Open camera É uma opção que nós temos De câmera Play Store Para que a gente possa inserir O microfone externo Do microfone Não sei nem se está pegando O áudio aí Depois eu vou olhar Porque ela está configurada Para microfone externo Para que a gente possa fazer As nossas reportagens Aqui é a senadora Catunda Que dá acesso a Acesso a Reriotapa Nessa rua de entrada aqui Existe um buraco Que foi comemorado O buraco A aniversidade do buraco Fizeram só aqui A prefeitura gastou Mais de um milhão e duzentos No ano passado Para tampar buraco Ainda existe um bocado de buraco É dinheiro demais Para uma cidade pequena Dessa daqui Ter tanto buraco Ser tanto dinheiro Para não Fazer como deveria Essa rua aqui Olha Essa está merecendo Essa entrada aqui Está merecendo Olha essa cratera Que tem aí gente Aqui já teve Acidente e tudo E não fazem de jeito nenhum Não deu para ver aqui Porque o carro subiu Aqui onde eu estou passando É uma dificuldade Coisa simples E não fazem Fazem porque não querem Falta de boa vontade Falta de representatividade pública Fingem que não estão vendo Vamos em frente Que atrás vem gente Abraço